Óleo de cozinha beirando os 10 reais, arroz por mais de 6, um quilo de carne chegando a 50 reais. É, tá tudo uma carestia só, carrinho cheio nestes tempos é artigo de luxo. Que o diga a dona Perência, que anda pelos corredores do supermercado de olho vidrado na lista de compras. Caro, né? É porque eu só faço aqui também, né? Eu não faço nem pesquisa, eu já venho direto pra cá. Mas tá muito caro as coisas. A gente tá mesmo sem saída. E o consumidor já percebeu as artimanhas dos fabricantes para fazê-lo comprar mais. A gente tem observado algumas embalagens diminuídas em tamanho, de quantidade e o peso permanece, que é uma forma indireta de aumentar. Aqui em João Pessoa, a cesta básica do mês de dezembro fechou em 475 reais em média. Um aumento em relação ao mês de novembro de 4,47%. Mas se a gente levar em consideração todo ano de 2020, o conjunto de alimentos subiu 27,1%. É o maior comprometimento do salário mínimo em 12 anos. Dona Antônia diz que o negócio ficou apertado. O que tá acima não leva. De maneira alguma. Não tem nem como levar. Tem que apertar mesmo, porque senão a gente não sobrevive. Tá muito difícil. Já deixou de comprar alguma coisa porque eu prestava muito a aula? Ah, com certeza. Com certeza. Olha, carne nem se fala, né? Carne e óleo. Meu Jesus. Fui ali, a gente já veio lá dos outros supermercados fazendo pesquisa. Aqui, acolá. A gente quer comprar um pouquinho aqui, um pouquinho acolá. Os dados da Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos, realizada pelo DIEESE, indicaram que em 2020, os preços do conjunto de alimentos básicos necessários para as refeições de uma pessoa adulta aumentaram em todas as capitais do país. A alta dos preços foi reflexo principalmente da desvalorização cambial e do alto volume das exportações, como explica o economista Francisco Barros. O aumento do dólar em relação ao real. Isso fez com que aumentasse ainda mais esses produtos que são cotados na moeda forte, o dólar. E isso aumentou os preços internamente. Porque os exportadores, tendo mais facilidade de vender lá fora, o preço aumentou e aí diminuiu a oferta de alimentos no mercado interno. Além disso, teve o lado com o auxílio emergencial. Felizmente, as pessoas puderam comprar mais alimentos. E aí, houve uma procura maior por os alimentos e os preços também aumentaram. Entre os principais itens da cesta, com maior aumento nos preços, estão a carne bovina de primeira. E os motivos foram inúmeros, como o intenso ritmo de exportação e a baixa disponibilidade do boi gordo no pasto. O leite, por causa dos baixos estoques, o arroz agulhinha, foi um dos vilões da inflação dos alimentos em 2020, pressionado pela desvalorização do real frente ao dólar. O óleo de soja, porque o Brasil exportou um elevado número de soja e dos derivados. Mas a boa notícia, segundo o economista, é que em 2021 o cenário pode melhorar. Não deve haver uma valorização no preço dos alimentos no mercado internacional. Não deve haver também uma desvalorização do real em relação ao dólar, como aconteceu ano passado, quase 30%. Até a próxima. Obrigado.